Primeira coisa galera, eu vou pedir desculpa, eu vou ter que fazer essa live um pouquinho mais rápida, um pouco mais objetiva, eu vou até evitar entrar no discord, porque eu passei a noite acordado com a Jé, que a Jé comeu algo que não fez bem para ela, vomitou a noite toda, então a gente passou a noite acordado e a gente foi conseguir dormir, e aí era 6 horas da manhã, e ainda estou um pouco preocupado com ela, tanto que antes de vir para cá eu fui ver se estava tudo bem com ela, então para não passar em branco, e como eu também tenho que gravar o vídeo do carro dos inscritos, vou fazer a live enquanto eu gravo, mas eu vou ser bem objetivo, tá gente? Então eu já vou escolher os carros aqui, que eu vou testar hoje, e aí eu vou analisar por minha conta, e testar por minha conta, então eu vou evitar ficar perguntando, vou evitar ficar questionando um monte de coisa, porque eu preciso ser um pouco mais objetivo, tá gente? Então peço até desculpa aí para vocês, mas eu espero que vocês entendam a questão. Pô, crocodilo, aqui eu não consigo ver se resetou. Vamos lá, galera, para vocês poderem participar do carro dos inscritos, basta vocês, publicar o carro de vocês com a tag GR9, GR9 publica lá no Exhibition, que eu estou buscando os carros com essa tag no Exhibition, Exhibition, ok, rapaz, eu vou colocar News de GR9 aqui, peguei esses três carros, um carro zoeirinha, do Mad Max, o Sem Criatividade, que é um carro zoeira e sério ao mesmo tempo, dá para a gente brincar aqui com ele, e tem um carro mais sério aqui, eu vou começar com o zoeira, vamos começar com o zoeira, que é o do Mad Max aqui, eu me linajo ao meu amigo Mad Max, que está aí na live, o carro não é dele, mas tem o nome dele, tá? Vou dar uma pintada nesse carro, porque eu não tenho a tinta que ele foi usada nele, tem a gente que pintar no estilo Mad Max, né? Vamos no estilo Mad Max. Pronto, tá pintado no estilo Mad Max o carro, e ele está com um Motor Sheet, uma cabine Grow, está usando 3M37 e uma Equalize, eu particularmente, apesar do carro ser zoeira, não sou muito a favor de variar armas do mesmo estilo, então, por exemplo, aqui tem 3M37 e uma Equalize, eu ficaria com 4M37, em vez de colocar essa Equalize, mas às vezes é porque ele não tinha outra M37 lá, mas eu trabalharia desse jeito. Está usando duas rodas raras, duas rodas de corrida e duas rodas Twin. O carro está com 5.675 de Power Score, 1.239 durabilidade, está usando 80 peças, está fusão aí em 80 peças, 14 pontinhos de energia, Tonage aí no máximo, Max Speed estourado no máximo, aceleração acima da média. Agora dá para a gente brincar. Eu gostei do estilo do carro, ficou bonitinho, eu acho mó da hora quando você consegue ter uma criatividade, montar um carro nesse naipe, o problema é que carro muito bonitinho, nem sempre é muito eficaz. Ai, Jesus. Ah, o cara me desarmou, eu desarmei ele. Agora vamos brincar de corrida. Eu vou lá pegar o pontuar dos caras, a gente brinca de corrida aqui. Olha aí, vou atormentar a vida dos caras, pegando o pontuar deles. vai daqui de dentro, vai. Vai daqui de dentro. Fica aí fora. Ai, Jesus. Deixa eu sair daqui, tem um cara vindo aqui. Vamos bater nele. O negócio é viver assim, vamos bater nesse aqui. Aí ele vai se explodir. Ah, era. Vamos pegar o pontuar, velho. Nós vamos ganhar, mano. Não, não. Bate, bate no bot, bate no bot. Deixa o bot entrar não. Filha da mãe. Deixa o bot entrar não, pô. Não bate em mim, mano. Já era, ganhamos. Ai, caraca. Beleza, a gente brincou com o carro do Mad Max, mas é carro zoeira, não tem muito o que dizer. Eu só falo uma coisa, é aquilo que eu falo, quando eu a criatividade, mano, pra montar carro da hora, é foda, é foda, gente, é foda. Só que, infelizmente, nem sempre o carro da hora é eficaz no cross-out. É muito difícil você montar um carro da hora e ele ser totalmente eficaz. Mas é muito divertido jogar com um carro da hora, velho. Eu acho muito divertido isso. Parabéns, o carro ficou bem bonitinho, ficou da hora. E não tem muito o que eu comentar a respeito desse carro aí, não, mas ficou da hora, velho. Eu curti. Vamos lá, vamos pro próximo. Já é o Sem Criatividade, é um carro sério e isso verá ao mesmo tempo. Aí esse aqui a gente já pode fazer uns comentários a respeito dele. Vamos ver aqui. Ele tá usando uma cabine toreiro, gosto muito da cabine toreiro. Foi duas rodinhas Bigfoot, um gás de gerador de energia épico, um Hothead, dois radiadores, quatro Equalize, duas rodinhas raras, duas de trator, quatro rodinhas raras, duas de trator, duas Twins, um camaleãozinho raro. A estrutura do carro tá trabalhando aí com estruturas pesadas e médias, não tem estruturas leves aqui pelo que eu percebi. Tá com 1.462 de durabilidade, 69 pontos de total de peças, 15 pontos de energia, toneide ali acima da média, max speed quase estourando o limite e aceleração um pouquinho abaixo da média. Tá bonitinho o carro de Equalize, só que 8.324 pontos a gente vai pegar batalha de pós-score alto. Bora! Eu tenho que lembrar que eu tenho pouca durabilidade, eu tenho 1.462 de durabilidade. Eu tenho que ficar no apoio mesmo. Porque as Equalize tem pouca durabilidade e como meu carro tá com pouca durabilidade, então eu não posso ficar batendo de frente mesmo, tenho que ficar no apoio. Opa! Levamos um, hein? Vamos pra nossa conta aqui. Opa! Treta aqui, hein? Treta aqui. Olha lá. Mais um pra nossa conta. Só no apoio, só no apoio. Opa! Opa! O que é isso aqui? Já era, me pegou. Me pegou, já era. Chegou na surdina e me pegou, mano. Tava ali no apoio, o cara chegou no silêncio ali e me pegou. Eu não tenho nenhum para-choque na frente pra aguentar ele, né? Tô sem para-choque nenhum na frente. Esperar, terminar, porque a gente levou dois aqui, a gente fez nossa parte. Ixi, já era. Esse aqui já era. Sai daí, ô retardado. É! Que isso, gente? Que que é isso, tio? Esse já era. Nossa, mano. Esse tomou um verdadeiro sanduba, mano. Sanduíche, mano. Aqui ele tomou um verdadeiro sanduíche. Beleza, levamos dois. Ficamos no apoio. Tá ótimo. Acho que a gente se bobear foi um... Quase foi o melhor da partida. Foi o segundo melhor da partida. Então vamos lá. Vamos voltar pra garagem. Aqui... É, eu tô com um para-choquezinho. Por que eu não aguentei? Não entendi, porque eu não aguentei. Vamos pra mais uma batalhinha. Depois dessa batalha, eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse carro aqui. Do Senha Criatividade. Criativo ele tá. Só precisa de mais... Mais estrutura. Mas a gente trabalha no apoio dos companheiros de equipe aqui. Beleza. C é nosso. Vamos desarmar o bote. Bote desarmado ali. Nossa, um bote antigo, velho. Já era. Nas costas. Desarmar. Ih, ficou preso. Esse já era. Acabou. Foi rápido. Foi de boa. Quando você pega uma equipe que joga bem, mano. A gente até que leva, velho. Vamos bem. Tá ótimo. Seis assistências. Bora pra garagem. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o carro sem a criatividade. O carro tá criativo. A única coisa que, assim, é que eu, eu estou acostumado. Eu tô acostumado com o carro com quatro equalais e com muito mais durabilidade. Normalmente, carro com quatro equalais, eu trabalho com acima de dois mil de durabilidade. Nunca abaixo de dois mil. Eu não deixaria as equalais tão juntas assim por causa do do fato de tomar um tiro de canhão aqui vai levar as duas de uma vez só. Vai tomar outro tiro de canhão aqui vai levar as duas de uma vez só. Então, eu não trabalharia com elas muito juntas aqui. O motorzinho aqui na frente, eu aumentaria o carro. Deixaria ele maior, mais longo, mais largo. Separaria as equalais e eu colocaria esse motor atrás. Eu não gosto de colocar nenhum item de locomoção, de na frente. Eu sempre gosto de deixar atrás. E as rodas eu separaria um pouquinho mais. Apesar que o carro ele está curtinho, mas é aquilo que eu falei. Eu deixaria o carro um pouquinho mais largo, um pouco mais comprido e separaria as rodas. Porque roda muito junta também não faz muito bem aí para o veículo. Mas assim, se a gente for analisar o carro aqui em sua estrutura em si, não está com uma estrutura ruim. Mas dá para melhorar. Vamos dizer assim que dá para melhorar. É que essa estrutura aqui, para a quantidade de power score que a gente está jogando não é muito favorável. Então é aquilo que eu falei. Eu estou acostumado com um carro de quatro equalais com uma durabilidade maior. O que eu vejo muito que acontece é a galera ter medo de usar itens dos lunatics. Eu vejo muito isso acontecer. Os itens de estrutura dos lunatics, na minha opinião, são os melhores itens de estruturas que tem. Porque eles são leves e têm uma durabilidade legal. Então, é bom utilizar eles. É muito bom utilizar. raramente você vai ver um item de estrutura que vai aguentar um tiro de canhão e vai ficar. Então, eu gosto dos itens de estrutura dos lunatics. Então é sempre bom vocês abusarem dos itens de estrutura dos lunatics. Sempre é bom. Mas eu gostei do carro. No si, só o carro sem criatividade está bem criativo na minha opinião. Agora vamos para o próximo carro que é do é o GR9 Sled aqui. Esse aqui está bacana. Só que ele está com dois itens de estrutura que eu não tenho. Adaptar esse carro com os itens de estrutura que eu tenho. Então, aqui atrás, eu perdi porque eu não tenho os itens de estrutura que ele tem. Então, eu vou colocar um da moda antiga aqui, se eu conseguir encaixar aqui. Aquele redondinho. O redondinho pode ser que fique legal. O redondinho ficou mais legal. Eu estou tendo que adaptar porque ele está usando dois itens de estrutura da pack do toureiro que eu não tenho. Aí aqui, no meio, tinha outro item de estrutura aqui, junto com a roda twin. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Aí, encaixou direitinho. Beleza. Então, aí aqui tem outro item de estrutura junto com a roda twin. Opa. Beleza. Fechou aqui. Estamos aqui com essa coisinha bonita. Esse é uma build normalmente utilizada para quem tem Hammerfall. Se vocês forem ver na minha conta principal, eu tenho uma build muito igual a essa com Hammerfall. Bem parecida com essa com Dual Hammerfall. Mas vamos ver as estruturas. Está usando uma cabine quanto? um motor Hothead. Dois radiadores épicos. Um gerador de energia raro. Não, gerador de energia raro não. Um camaleão raro. Três Slender. Slender Hammer. Três Slender Hammer. Arma muito boa, com baixa durabilidade, mas muito boa. E só. Não está usando gerador de energia, não está usando nada disso. Ele está trabalhando para pegar bateria pós-core médio. Então ele está com um carro de estrutura de pós-core alto para entrar em bateria pós-core médio. Para isso, ele trabalhou com armas raras, camaleão e sem gerador de energia. A única coisa épica que ele está usando aqui é os radiadores, o motor e a cabine quanto. O resto é tudo raro. E é compreensível a intenção dele. É para não cair em 7000 de pós-core e pegar bateria pós-core alto. Apesar que ele está com 6746 de pós-core 6.746 pós-core há uma grande tendência de a gente cair em batalhas de pós-core alto. Mas não é uma tendência tão grande quanto aquele cara que tem 8000 9000 de pós-core de pós-core está com uma toneja acima da média max speed quase no máximo e aceleração acima da média durabilidade 1287 78 peças 12 pontos de energia. o para-choque para proteger um pouco mais as frames. O problema que ali é nas frames do carro anterior é que tem o motor na frente então eu teoricamente aumentaria o carro mudaria a posição dos itens separei um pouco mais as equalizes para elas ficarem um pouco mais protegidas e mexeria mexeria um pouco mais o para-choque na frente para poder ter uma proteção melhor na frente sério mano já me capotaram soltando uma torrente do meu lado eu estava correndo a milhão eu estava com o meu carro de dual hammer full aí o cara do meu time eu confrontando com o cara o cara passa solta a torrente na minha frente quando eu estou perseguindo o maluco meu carro bateu a roda e pum virou aí o que aconteceu morri porque o meu carro capotou o cara foi lá e me matou o carro está com uma movimentação muito boa não tem muito o que falar desse carro o carro está legal o carro está show esse é aquele carro que você acelera e sai capotando todo mundo que você pegar ae se ver o que nós temos aqui nossa senhora sai pra lá satanás perdi uma arma com a explosão droga vamos roubar o freg desse cara aqui nossa o que aconteceu aqui alguém bate em mim por favor alguém bate em mim aqui por favor por favor é só bater muito obrigado perdi uma arma eu só queria entender o que eu fiz mas tudo bem vamos pegar o base aqui acabou já acabou foi rápido essa partida a gente falando de capotar o carro aqui o cara me capotou com a explosão ah uma coisa que aconteceu aqui que eu acho bem interessante comentar com vocês vocês viram que na hora que eu entrei debaixo do do carro de pata de aranha e eu peguei um o gerador de energia dele e explodiu o gerador de energia dele gente tome cuidado tá se você tá vendo gerador de energia galão de gasolina e você tá mirando ali mira numa certa distância porque a explosão te atinge também que foi o caso que aconteceu eu passei por baixo explodir o negócio e perdi uma arma entendeu ela te atinge também não atinge só o o cara que tá usando atinge quem tá perto também eu queria saber da onde a gajin tira o nome desses bots velho abigail orlando mari tem bot com nome brasileiro mano só tem bot aqui velho tô no meio dos bots esse tá desarmado ai passa por mim ai isso fica ai vai se explodir falou esse play Vamos lá. Surpresa, motherfucka. Vai vir de rover em batalha e pós-score médio, safado. Vai morrer. Já era. Pô, roubaram todas as minhas kills, velho. É isso? Roubaram todas as minhas kills. Fui MVP da partida, mas também matei bot pra caramba, né? Foram 4 kills, 3 assistências, 2.868 e pós-score. Deixa eu voltar pra garagem aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse carro aqui. Ó. Carro está ótimo, está maravilhoso, está bom. Eu não mexeria em nada. Tudo depende da intenção do cara. Óbvio, se ele quiser entrar numa batalha e pós-score mais alto, a gente meteria um gerador de energia, trabalharia com duas Hammerfalls e meteria mais radiadores. Mas aqui a intenção dele é bateria e pós-score média. Então o carro, pra mim, na minha opinião, está perfeito. Está perfeito. Boa estrutura. Boa durabilidade. Boa velocidade. Boa aceleração. Outra coisa que eu sempre falo. Todas as shotguns que tem no Crossout são boas. Com exceção a branca. O resto, todas as shotguns são muito boas. Basta você saber montar a estrutura bonitinha pra ela. E essa build é aquela build muito utilizada em bateria e pós-score alto, como eu falei pra vocês. Eu tenho essa build, só que usando Hammerfall, né? Então é uma build aí de bateria e pós-score alto pra bateria e pós-score mediano, tá? Mas, meu, está perfeita essa build. Gostei muito, de verdade. Eu acho que aí, quem quer uma bateria e pós-score mediana aí, essa build aqui, ó, está perfeita. Inclusive, eu vou tentar pegá-la lá pra minha conta pessoal, tá? Vou tentar pegar ela pra minha conta pessoal pra brincar em bateria e pós-score médio com ela. Muito bacana. Parabéns. Já até vi o nome do cara aqui que eu peguei pra poder dar os parabéns. É o Cockpats. Parabéns. Build muito boa. Sobe muito bem adaptar uma build de pós-score alto para pós-score mediano. O nome da build é GR9 e é Sleds, né? Sleds. Tá? Então, hoje a gente testou a build do Pai Pânico, que é o sem criatividade, do Cockpats, que olha, só tem elogios, e uma build zoeira, que foi o Mad Max. Deixa eu ver de quem foi a build do Mad Max. Que foi do Road Royal Max. Parabéns aí pra todos que mandaram as suas builds. Muito obrigado. Vou pedir desculpa por estar um pouco sério, por estar, tipo, não podendo fazer um vídeo muito longo. É porque a Gé não estava bem durante a madrugada, então eu acabei fazendo essa live aqui, gravando o carro dos inscritos rapidamente pra não passar em branco isso daí, ok? E agora eu vou... A gente precisa ir no Pet Shop comprar coisa pro Diego. A gente tinha combinado dela ir sozinha, né? Mas como ela não está bem, eu vou ir com ela, tá? Eu vou ir com ela pra fazer companhia pra ela, porque a bichinha vomitou até as tripas ontem à noite. Né, Gé? Uhum, tá? Então eu peço desculpa a todos. Eu vou tentar, juro, eu vou tentar repor essa live melhor em outro dia. Vou editar esse vídeo do carro dos inscritos aqui. Mas agradeço a compreensão, agradeço a atenção de todos. E o Marcos falou, ah, esses nomes de bot são nomes comuns para bots. É, eu nunca, sinceramente, eu nunca fiquei reparando em nome de bot. Eu reparo mais o nome dos bots aqui do Crossout. Eita, queda de conexão no Crossout? Voltou. Eu reparo mais o nome dos bots do Crossout. Mas peço desculpa a todos. Eu vou ver se eu consigo fazer um pouquinho de live à noite. Vou ver. Vamos ver como vai ser o andamento do dia aqui, tá? Então valeu a presença de todo mundo aí. Valeu quem ficou aqui até agora aqui na live. Marcos, ET, Mad Max. Para mim é Mari. É português, velho. Eu sou português. Não vou ficar lendo inglês, não. Eu sou português, para mim é Mari. É Mari com Y. Valeu Douglas, valeu Marcos, valeu Mad Max, valeu ET, valeu Crocodilo. Valeu Uncle Jack. Valeu todo mundo que passou aí. E aí E aí E aí E aí